Fala aí pessoal, aqui ó, um erro que acabou de aparecer pra mim agora é que o antivírus bloqueou o acesso do meu programa à pasta, tá? Qual o programa? É esse aqui ó, o OBS Studio que eu fui começar a gravar. Ele mostrou também um caminho aqui possível pra desbloquear isso, foi o que eu acabei de fazer e agora eu tô conseguindo usar, gravar normalmente. Como é que faz pro antivírus desbloquear um programa então, pra que a gente possa rodar, por exemplo, aqui o OBS Studio no meu caso, né? Mas pode acontecer pra outros programas também, tá? Qualquer um aí que você venha utilizar. Se você confiar no programa, obviamente, né? Eu já uso o OBS Studio, começou agora esse problema, então eu vou vir aqui no Windows Security, tá? Esse é o antivírus que eu tenho no meu computador, proteção contra vírus e ameaça, e aqui ó, eu tenho histórico de proteção, né? Porque eu tentei abrir ele agora e deu erro, né? Então aqui ó, foi agora pô, acesso bloqueado à pasta desprotegido, tá? Esse foi o erro que deu. Eu vou vir aqui, vou permitir, ó, em opções, ó, eu posso permitir no dispositivo. Então eu já libero acesso daquele programa específico, né? Eu não preciso desativar o antivírus todo em si, né? Eu só desbloqueio o recurso que eu preciso e deixo o antivírus funcionando normalmente pra manter o meu computador protegido, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário se você quiser saber alguma coisa de informática. E se inscreve no canal aí, dá uma força. Um abraço, até o próximo vídeo.